Em um mundo automotivo em constante evolução, o Beo Edition Plus é uma ótima opção para aqueles que são céticos com carros 100% elétricos. Em outras palavras, a certa insegurança dos consumidores com autonomia puramente elétrica ainda é uma barreira a ser quebrada. E, enquanto isso, o motor a combustão, como segurança, ainda é super bem valorizado. Este é o ponto de partida para uma análise profunda e instigante de que o SUV Hybrid Pool Green WID, o Song Plus, tem a oferecer. O Song Plus DMI tem, no conjunto óptico formado por faróis full LED com projetores, um diferencial em relação aos principais concorrentes do segmento. Na parte traseira, a frase Build Your Dreams, construa seus sonhos, na tradução em português, grafada por Stenso na tampa do porta-malas, não agrada a alguns consumidores. Mas deixa claro o sonho da marca em se fortalecer como uma das principais do segmento aqui no Brasil. O Song Plus, portanto, é mais do que um mero veículo. É uma afirmação de poder e sofisticação e uma alternativa acessível para aqueles que desejam adentrar o universo dos carros eletrificados sem comprometer suas finanças. Com seu porto imponente e tecnologia avançada, ele se destaca em meio a multidão de SUVs, cativando a atenção da classe média alta e dos frequentadores dos lugares mais badalados. O Buid Song Plus, ele se tornou opção, portanto, de um cliente que quer um carro eletrificado como ele, mas não alcança um Volvo XC60, um Audi Q5 PHEV e até mesmo uma BMW 330e. É mais caro que um Toyota Corolla Cross Hybrid, mas é um Puglin e tem porte maior. Quem mais se aproxima dele é outro chinês, o GWM Havall H6 PHEV, que inclusive já fizemos uma avaliação aqui no canal Robb os Negócios e deixaremos o link na descrição do vídeo. Portanto, o SUV da Buid é médio, com 4.705mm de comprimento, 30cm maior que um Jeep Compass, com 2.765mm de entre-eixos, número próximo aos 2.794mm do Jeep Commander. Ou seja, também ganhou uma parcela do público com seu porte, que se encantou com um espaço interno bem amplo, principalmente no banco traseiro, com piso plano, que não incomoda o ocupante central ou comporta malas de 574 litros, que só não é maior pelo conversor do sistema elétrico instalado no assoalho, conforme vocês podem verificar aí na imagem. Interessante mencionar ainda, amigo telespectador, que o BUID Song Plus é o mais antigo modelo da marca vendido aqui em Terrestre Opiniquins. Os elétricos Dolphin, E-One Plus e o Seal já são modelos que nasceram de bases dedicadas, enquanto o Song Plus é aquele que foi se adaptando com o tempo e já vê que o tempo passou em alguns sentidos. Mas a BUID também caprichou no acabamento interno do Song Plus. Assim como fez com o pacote de acessórios para conectividade e segurança, a montadora chinesa caprichou nos itens utilizados na cabine. O SUV híbrido tem, portanto, um acabamento premium nas portas, painéis e bancos, revestidos com materiais sustentáveis. É bom deixar registrado, teto solar com abertura e fechamento elétricos, ambiente light com 31 variações de cores, inclusive na manopla de câmbio estilo joystick, ar-condicionado de duas zonas e saídas de ar para os ocupantes do banco traseiro. Tudo muito bem encaixado e harmonizado, o que tornou o habitáculo bastante agradável. O painel de instrumento digital ainda não entrou na onda das telinhas separadas e ocupa um espaço e formato bem tradicional. Tem boa resolução, mas ainda não está totalmente traduzido para o português e tem diversos menus de informação. Mas nada adianta ter se o carro irá sempre insistir em deixar na tela do assistente de condução. O pacote de conectividade e segurança do Beoed Song Plus DMI segue o padrão dos carros mais premium da marca, como o Tan e o Han, primeiros já montadores chineses a serem vendidos aqui no Brasil. O SUV híbrido conta, portanto, com a famosa central multimídia de 12.8 polegadas, que ao simples toque do botão, no volante ou na própria tela, ele gira para ficar tanto na posição vertical quanto na horizontal. O recurso só não fica disponível na vertical quando apps do Android Auto estão em uso. O Song Plus ainda tem em seu pacote de recursos um competente câmera 360 graus, muito útil em manobras. Um assistente virtual inteligente que avisa por voz se alguém no carro estivesse em cinto de segurança. Fora o auto automático, que liga e desliga de acordo com a luminosidade da via e a presença de outros carros na frente e muito mais. Tudo com atualização remota OTA, Over the Air, de série. Quando falamos sobre os híbridos Puglin, normalmente é meu telespectador. Temos motores e combustão turbo com mais potência que o motor elétrico, instalado em algum ponto da transmissão. Nesse carro em específico, a tecnologia DMI usa motor 1.5 aspirado, com variador no comando de admissão de 110 cavalos e 13.8 de torque. Números baixos, se pensar no porte do Song Plus e seus 1.700 quilos. O elétrico compensa isso com 179 cavalos e 32.2 de torque, alimentado por uma bateria de 8.3 kWh. Ora, este sistema DMI aposta na eficiência do motor a combustão, já que ele terá um motor elétrico para dar a potência, trabalha em ciclo a Tixon com uma taxa de compressão alta. E com os sistemas elétricos por bateria de alta tensão, não tem os periféricos como alternador e compressor de ar-condicionado mecânico, pendurado no motor. Também tem um sistema de gerenciamento da temperatura, separados para bloco e cabeçote, tudo em prol da melhor eficiência possível. Como no Corolla Cross, por exemplo, não existe uma transmissão completa, apenas planetárias e duas grandes engrenagens que acabam levando a potência para as rodas. Nesse câmbio está o motor elétrico e o sistema eletrônico faz a escolha de cada um funcionar. E como o I irá trabalhar para mover o Song Plus DMI. Combinados, seriam 235 cavalos, mas que no mundo real não é tão presente assim. Na prática, o Bio Edition Plus agrada ao volante, tem um foco no conforto, com direção leve. Até demais, em alguns momentos, inclusive no modo Sport. Isolamento acústico, que leva bastante material ao cofre, em dose dupla e vidros duplos nas portas. Mesmo no modo híbrido, o motor elétrico é a prioridade. E como as baterias do tipo Blade não tem uma grande capacidade. O acerto diferenciado de volante e suspensão, que foram recalibrados para as castigadas ruas, avenidas e rodovias brasileiras, tornou o Bio Edition Plus um carro extremamente agradável, tanto para quem dirige quanto para quem é passageiro. O SUV híbrido é confortável para quem vai à frente e espaçoso no banco traseiro. O volante tem boa pegada e a posição de dirigir é confortável o suficiente, para não tornar cansativa nem as mais longas viagens. Nunca é demais reforçar também quanto a eficiência deste SUV da Bio Edition no que diz respeito ao consumo de combustível. É algo impressionante. O fato é que o carro possui autonomia declarada, amigo telespectador, de 1080 km, segundo a Bio Edition. E a julgar pelo que mostrou no tempo, o fato é que ele entrega números bem próximos e que depende também muito da condução do motorista. O combo formado pelas baterias Blade, as mais seguras do mundo, de 8.3 kWh e pelo tanque de combustível, apenas gasolina, importante registrar, de 60 litros, é ideal para evitar a chamada crise de recarga. Problema bastante comum em quem é dono de carros elétricos puros e até mesmo híbridos menos eficientes. O resultado de tanta eficiência foi um consumo combinado próximo a incríveis 30 km ao litro. Bem parecido com as medições oficiais do exigente PBV de metro, que aposta entre 28.1 km ao litro na estrada e 34.8 km ao litro na cidade. Em termos de desempenho e dirigibilidade, o Song Plus realmente faz bonito. O SUV híbrido, ele é ágil, não somente nas manobras, mas também nas acelerações, graças a esse powertrain formado pelo motor, como já falamos há pouco, 1.5 aspirado, de 110 cv, e pelo elétrico de 139 cv, que entregam juntos 235 cv de potência e 32.2 de torque nas mãos do motorista. Apesar do pouco alcance no uso exclusivamente elétrico, o sistema é inteligente o suficiente para não deixar as baterias zerar a carga. Dessa forma, toda e qualquer saída do Song Plus é feita pelo modo elétrico, ponto importante para minimizar as emissões de gás carbônico na atmosfera. Quem estiver procurando por um carro com design moderno, ótimo comportamento dinâmico, tanto no trânsito urbano, quanto em rodovias, e que oferece ainda excelente pacote de acessórios e economia de combustível, pode investir tranquilamente no BioEdison G Plus DMI, que você será imensamente feliz. E aí, amigos telespectadores, o que vocês acharam dessa avaliação? É uma ótima opção para colocar em sua garagem, não acham? Deixem aí nos comentários, deixem já nosso muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Até a próxima!